Eu sou daqui O meu coração bate forte e faz pulsar Na certeza de que nada vai nos separar Ainda que passe o tempo, meu amor não terá fim Por isso encho o peito e canto assim Eu sou a vencer, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo a vida Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente perver o caldeirão Eu sou a vencer, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo a vida Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente perver o caldeirão O ABC é tradição, sua história vem de geração De pai pra filho não é moda não É paixão que não se acaba, movida a emoção Que toca a alma, explode o coração Sou a vencer, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo a vida Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente perver o caldeirão O ABC é nosso eterno campeão Pra sempre torcer, o mais querido Pra sempre vou te amar, teu coração Ainda que passe o tempo O meu amor não terá fim Por isso enche o peito e canto assim Sou o ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo a vida Quando o elefante surge no frasqueirão O adversário sente perver o caldeirão Sou o ABC, o mais querido É um prazer sempre torcer, fazendo a vida Quando o elefante surge no frasqueirão